E aí, rapaziada que assistiu a Aftermath, estamos de volta. Eu sou o Fabrício e hoje mais um vídeo pra vocês aqui no canal. Aquele Conselhos Lúdicos que você gosta e que você não vê há muito tempo aqui no YouTube. Pra quem não sabe, Conselhos Lúdicos é um quadro que eu faço no Instagram onde é uma caixinha de perguntas pra as pessoas me pedirem conselhos. E os melhores conselhos pedidos viram vídeo aqui no YouTube pra documentar, né? Pra já ficar aqui, rapaziada, já ver, não precisar perguntar de novo. Então, se você ainda não segue o Aftermath no Instagram, vai lá, procura por AftermathBG, segue a gente que daqui a pouco abre uma caixinha qualquer. Mas antes de começar a responder as perguntas, eu quero te falar o seguinte. Existem duas maneiras de você apoiar a nossa criação de conteúdo. Pelo PicPay ou pelo LivePix. É só você ir lá, procurar por AftermathBG no PicPay, escolher um dos três planos que ajuda a gente absurdamente. E na descrição do vídeo tem um link pros dois. O link do PicPay e o link do LivePix. Se você colaborou com a gente, com os valores definidos lá, já participa do nosso grupo do WhatsApp e dos sorteios mensais que eu faço pra quem é apoiador do canal. Então, vai na descrição do vídeo, escolhe um dos dois links aí, cogite fortalecer a nossa criação de conteúdo. E eu quero agradecer aos nossos patrocinadores regulares, a Tavula Games, essa loja online irada, aonde você vai comprar o seu jogo com tranquilidade e segurança. A massa vai brilhar com todo carinho do mundo e despachar pra todo o Brasil. E a Gorila 3D, que tá sempre na vanguarda procurando componentes irados pra imprimir, deixar o seu jogo bonitão, bacanudo, em cima da mesa. E agora tem adesivo. Vai lá, tracar naquele meeple feio. Ele ficar bonito nas suas fotos. Na descrição do vídeo tem um link pra todos eles. Vai lá dar moral pra quem dá moral pro canal. Se você é novo por aqui, já se inscreveu no canal, dá aquele joinha da confiança, partiu, respondeu, conselhos lúdicos. Bora começar com a primeira pergunta aqui, ó. Dica pra explicar jogo, seguindo o manual ou improvisando? Cara, não tem isso de improvisar. O manual tá lá pra te dizer como o jogo funciona, tá? O que eu acho maneiro é quando o jogo faz aquele resuminho na última folha. A primeira é bom pra você poder explicar como funciona o fluxo do jogo, o que acontece em cada rodada, como é que são as sequências. Isso é bom pra galera poder entender. E outra, dá um apanhado geral antes de começar a explicar a regra. Vira e fala, gente, olha só. Isso aqui é um jogo de alocação de trabalhadores, aonde quem ganha é quem conseguir mais pontos de vitória com a reputação com o rei. E pra fazer isso, você precisa pegar as ações do rei. Aí como é que funcionam as ações? Aí você começa a explicar o jogo em si. Dá aquele apanhado pra pessoa já entender a mecânica principal do jogo, se vai ser a alocação de trabalhadores, se vai ser deck building. Por exemplo, jogo de cartas. Gente, ó, deck building tradicional. Você vai pegar carta, vai comprar cinco, vai jogar, depois vai reformar um pra cinco cartas e por aí vai. Já começa a explicar isso pra pessoa poder entender a mecânica principal. Por exemplo, as ações, quando você tem aqueles jogos que você não escolhe a ação, aí você fala, pô, até aqui tem a mecânica do pingo. A ação que não foi selecionada, vai botar uma moedinha pra ela ficar melhor na próxima rodada, ou ponto de vitória pra ela ficar melhor. Então você já começa dando uma explicação de como é a mecânica e como funciona o fluxo do jogo, e depois vai explicando as regras detalhadas. Beleza? Aí a alocação de trabalhadores. Aí depois você explica o que é cada ação, como você aloca os trabalhadores, se você ganha na hora que aloca ou na hora que tira o trabalhador. Aí você vai explicando as regras aos poucos, sacou? Não precisa improvisar nada. A regra tá lá, é aquilo ali. Acessórios fazem muita diferença. Qual vale a pena investir? Qual vale a pena comprar? Eu tenho uma questão muito séria com relação a acessórios. Por quê? Existe uma galera que cria uma condicionante pra jogar o jogo só se tiver determinado acessório. Já vi gente comprando o jogo com o insert junto e nem sabe se o insert vai agilizar ou não alguma coisa no jogo. Mas o cara já quer ter o insert. Já vi gente comprando um monte de coisa de sleeve pra jogo que não fica nem com carta na mão e nem baralha. A carta é só uma informação que fica na mesa que você seleciona e pega ou não e deixa na sua mesa. Então não tem manipulação, mas a pessoa já quer ter o sleeve. Então muito cuidado quando você vai definir o que é um acessório pra você. Vou citar um exemplo. Insert eu tenho do Terraform em Mars. Por quê? Agilizou absurdamente o setup do jogo quando eu coloquei o insert dele. Porque fica tudo separadinho, a gente tira as caixinhas rapidinho. Todo mundo tem seus elementos, você coloca tudo na mesa e já joga mais rápido. Então vale a pena. Na Fiel, a gente comprou o insert pro Rising Sun. Pra poder caber na caixa e ficar rápido de você poder tirar tudo ali e poder jogar. Então isso vale a pena. Mas tem jogo que não faz o menor sentido ter insert, cara. Porque ele não precisa disso pra acelerar setup nem nada. Então você precisa filtrar isso. Você só vai ter esse filtro com experiência jogando. Como é o você do sleeve. Vai ter jogo que não precisa ter sleeve. A carta não fica na mão e nem baralha. Vou eslivar pra quê? Tá de boa ali. Agora, pô, um outro jogo aqui, um outro exemplo meu. Panamax. É um dos meus jogos preferidos. Tá no meu top 20. Eu gosto muito dele. Só que as moedas são um lixo. Parece fichinha de kermesse. Eu sou doido pra ter moeda de metal pro Panamax. Então eu compraria moedas de metal pra colocar no meu Panamax, pô. Sacou? Porque a moeda é muito feia. Já tô filtrando essa parada. Ah, eu sou apaixonado por esse jogo e ele tem miniatura impressa 3D na Gorilla 3D. Vou deixar meu jogo mais bonito. Cai dentro. Sacou? Mas crie esse filtro. Não seja uma condicionante. Ah, eu só vou jogar se eu tiver as miniaturas 3D. Joga com essa. O jogo gostou. Tô apaixonado. Agora eu dou 3D. Bota o teu jogo pimpadão. Compra tudo que tiver pra ele. Ah, eu sou apaixonado pelo Panamax. Quero as moedinhas. Vou correr atrás pra pegar as moedinhas e quero deixar o Panamax bonitão. Eu vou fazer esse tipo de coisa pra correr atrás dos jogos. Pra deixar meus jogos mais bonitos. Mas não cria isso. Não faz isso. Uma condicionante pra jogar ou pra ter o jogo. Ah, acabou o insert do jogo. Não vou comprar o jogo. Porra, não. Não transforma isso. Ah, Fabrício, você tá exagerando. Não tô exagerando. Já ouvi isso muitas vezes. Já ouvi a galera falar. Ah, acabou a promoção com o insert e decidi de desistir de comprar o jogo. Pô, tu não vai comprar um jogo pra jogar porque não tem o insert junto? Isso vale pra expansão também. Ah, acabou a expansão, não vou comprar. Pô, tu nem sabe se precisa. Então, antes de sair comprando, vê se você precisa. É simples. Qual é o número ideal de jogos pra quem joga três vezes por semana? Fácil a conta. Três vezes por semana, você vai ter que ter uns 156 jogos. Isso se você jogar um diferente por semana. O que não é verdade. Então, você já diminui um pouco isso aí. Já pode até cair pela metade desses 156. Se você não for o único do seu grupo que compra jogo, que também tem jogo tabuleiro, isso diminui mais ainda. Bota na tua cabeça. O ano tem 52 semanas. Se você jogar uma vez por semana um jogo diferente, são 52 jogos. Se você é um cara que uma vez por mês escolhe um jogo, você só precisa ter 12 jogos pra escolher. Você só vai botar um jogo uma vez por mês na tua galera, não só precisa ter 12 jogos. Então, faz essa conta. Eu não sou um cara muito que gosta de definir e tal, mas a conta é o que você vai usar. Hoje, na minha coleção, eu tenho bastante coisa. Vendi 40 jogos, mas chegou mais jogo. Então, eu devo estar na casa dos 300 e poucos jogos. Não acho isso maneira. Eu quero tentar ficar ali entre 120, 140, 160 jogos. Até pra ter espaço pra guardar tudo e botar o resto pra rodar e ganhar dinheiro. Adoro jogos de campanha, mas tenho pouco tempo. O que fazer? Não compra mais jogo nenhum. Fica só com esse jogo de campanha. Porque quando você tiver um tempo pra jogar, tu vai jogar ele. Então, compra mais jogo. Fica só com ele ali, que sobrou tempinho, cai dentro, joga sua campanha. Se for sozinho, tu não precisa depender da data de ninguém, vai algum tempinho ali. Se morar sozinho, já deixa o jogo montado na mesa, cai dentro assim que sobrar um tempo. Se não morar sozinho e tiver outras coisinhas, deixa ele quietinho lá, sobrou um tempo, monta o jogo e cai dentro. Me rendi ao sprint em play, né? Pra quem não sabe, é pegar os arquivos pra você imprimir o jogo e jogar. Sacou? Por causa dos valores dos jogos. Tem volta? Cara, isso é curioso. Houve uma época no Rio de Janeiro que a gente não tinha acesso a muitos jogos e os sprint em play bombavam. Nós temos os sapateiros de katan, que era um katan que o Kaká fez e ele guardava na caixa de sapato dele. A gente não tinha acesso ao katan, então ele teve que fazer isso. Sacou? Na época do Hammer 40k também fazia muito print em play. Mas a questão é a seguinte, o tempo que leva pra fazer um print em play e o custo acabava batendo com a gente importar. Então a gente começou, era mais barato a gente importar do que imprimir um monte de folha, tabuleiro e tal. Eu acho que esse é o seu ponto. Se eu comecei a fazer agora, tá empolgado e tal. Mas se você for fazer, sei lá, sete, oito jogos por ano de print em play, não card game. Porque card game tu imprime, cortou, botou nos livros ali e tá jogando. É print em play e segue o bairro. Mas print em play, com tabuleiro, tabu, dado, essas coisas todas. Se tu for uma parada mais elaborada, um jogo mais elaborado, mais caro. Pô, tu não vai ficar mais de um ano fazendo isso, cara. Tu vai se cansar porque tu vai estar fazendo um monte de coisa. E o tempo que tu vai estar no print em play é um tempo que tu poderia estar jogando. Sacou? O tempo que tu vai estar ali recortando com alguma coisa pra fazer essa sua versão caseira. Tu tava jogando um jogo. Então tu vai acabar deixando de lado, jogando jogos que você tem mesmo e ser feliz. Tá? Mas acha uma maneira essa sua iniciativa pra tu dar teu jeito, né? Não tem grana, meu irmão. A gente tem que jogar as bolinhas pro alto. Ah, Fabrício, você é a favor da pirataria? Eu não sou a favor da pirataria. Até porque ele não tá comercializando isso. Ele tá dando o jeito dele pra resolver o problema dele. Pra fazer o quê? O cara não tem dinheiro, o cara não faz? Vai roubar na rua pra pegar dinheiro e fazer? Enfim, jogar tuas bolinhas pro alto. Resolve o teu caso aí. Mas eu acho que não leva mais de um ano essa empolgação, não. Uma hora tu vai ver que não vale a pena o trabalho todo. Melhor jeito de limpar os jogos. Tem preguiça. Cara, eu não tenho essa vibe. Eu não tenho essa vibe de limpar jogo. Porque eu sou porco, não. Porque eu pego o jogo pra jogar e limpo ele. Eu não tiro um dia pra pegar todos os meus jogos e limpar. Não faço essa parada. Isso não faz parte do meu cronograma mensal. Eu pego o jogo, vamos jogar, tá com poeira e tal. Por exemplo, eu tirei um monte de jogo aqui pra botar na sala, pra trocar de lugar e pra ver o lance que eu quero regravar eles. E até quando eu botei pra vender. Quando eu botei pra vender, eu tirei um monte de jogo de lugar, tava com poeira. Eu limpava. Não entra na minha grade, assim, vamos limpar todos os jogos. Óbvio, eu chego, passo um pano ali, tiro a poeira grossa e tal. Mas tirar caixa por caixa pra limpar, isso não entra no meu cronograma mensal, nem semanal, nem anual. Tem uma outra pergunta aqui, que é muito parecida com o que a gente já respondeu, né? Que é como aprender a explicar jogos. Tenho dificuldade, me sinto burra. Cara, isso é porque eu não falei na primeira parte lá sobre a má qualidade dos manuais. Tem manual muito ruim. Só pra você ter uma ideia. Muita gente no Brasil jogou tical errado durante anos. Porque a tradução do alemão pro inglês foi errada. O manual inglês tava errado. O poderoso Rumir, se eu não me engano, fez a tradução correta, botou no Redomanete. Nem era Ludopédia na época, era Redomanete. Botou lá, ou botou no BGG, não me lembro, que era a tradução correta pro brasileiro, pro português. Sacou? E todo mundo começou a jogar correto. Todo mundo jogava errado aquela parada, sacou? Então, tipo, não é um problema no Brasil o manual escrito. Às vezes o manual vai mal escrito em inglês também. Na Fiel, o Henrique tem o costume de procurar o manual em inglês e ler antes de ler o manual em português. Porque pode ter alguma coisa de diferente pra ele poder saber qual é. Então, às vezes, não é por você ser burro que você não é burra, né? Mas, por causa dos manuals de mal escrito mesmo, que não consegue explicar. Volto a dar a dica que eu dirá no início. O meu resuminho atrás, aquele resuminho que vem na última folha, se o manual tiver isso, já é sucesso. Para quem não tem condições de comprar o Gloo Raven, o Presas do Leão é uma boa opção. Pra mim, ele é uma boa opção até pra quem tem dinheiro pra comprar o Gloo Raven. Compre o Presas, ele entrega o jogo em 25 missões. Você joga, aprende como o jogo funciona. Depois, vê se vai pro Gloo Raven pra abraçar as mais de 100 missões que tem lá. Mas, eu acho que o Presas é uma opção até pra quem tem dinheiro pra comprar o Gloo Raven. Sacou? Joga o Presas antes que é só sucesso. Joguei, gostei, tô apaixonado. Turma de amigos muito grande. Só cabe para o game. Como resolver isso pra caber em outros jogos? Duas mesas. Arruma duas mesas, divide a galera. Sacou? Ou, meu irmão, faz dois dias da semana, joga com uma galera num dia, uma galera no outro. Ah, todo mundo é amigo, joga junto. Vai ter que arrumar outra mesa. Nos tempos-auros do Rio de Janeiro, quando a rapaziada aí não tinha sido ocupada por territórios justis, que a gente jogava direto, a gente fazia... Porra, a gente encontrava oito cabeças, dez cabeças na casa de um gróide, dividia em duas mesas e não era só sucesso. Caraca, a pessoa tá focada no manual, né? Tem a pergunta aqui, ó. O que não pode faltar no manual? Mais uma vez, aquele resuminho lá atrás. Aquilo também é fundamental. Outra aqui, muito parecida também. Qual o tamanho de uma coleção honesta? É o quanto você joga por semana, né? Ou por mês, pra você fazer a conta. Pra mim, é o que você vai conseguir consumir. Isso é o tamanho da coleção honesta, né? Você sair metendo aí um monte de jogo, ficar tudo parado na estante, acho que você tá jogando dinheiro fora pra ficar uma parada parada lá, sem utilizar. Minha namorada tem AP. O que fazer? Aceito ou termino? Pra quem não sabe o que é AP, AP é análises paralais, né? O tempo que a pessoa demora pra analisar o que vai fazer e poder jogar. Cara, eu penso o seguinte, AP todo mundo tem, isso é normal acontecer. Tem a galera que exagera? Tem. Mas aí, com o tempo, tu vai filtrando essas pessoas e não vai jogando. Mas no caso de com a sua namorada, é quando tu vai ter que jogar. Ah, ela tem AP com o quê? Sacou? Pô, às vezes é um jogo que tem que ter AP mesmo. Eu, às vezes, tô jogando Lisboa, tô jogando um jogo mais pesado, meu AP é cavalo mesmo. Eu fico o maior tempão lá pensando pra jogar e tal. Então é uma coisa normal. Agora, tem a galera que abusa. E essa galera a gente já vai separando ali. E, pô, vale a pena aí tu chegar e ter uma certa paciência com a sua namorada? Porque tem gente aí que não tem ninguém pra jogar. Tu tem a namorada? Aproveita isso aí. E, pô, meu irmão, tu deve ser chato em outras paradas também. Ela tá te tancando aí. Joga com ela, curte o AP, explica. Às vezes ela tá tendo AP porque ela não entendeu uma regra correta. Então, pô, amorzinho, tá com dificuldade? Não entendeu essa regra aqui? Tu tá ligado que é isso aqui? Ah, entendi. Ah, não entendi. Ah, não, tô com AP mesmo. Relaxa, pô. Isso é normal de acontecer. É melhor do que tu não ter com quem jogar, ficar comprando o jogo e o jogo ficar na estante aí. Bem, rapaziada, a gente vai ficando por aqui. Se você é novo no canal, já se inscreva. Compartilha pra você dar uma divulgação. E lembre-se, vai no Instagram do Aftermath. É lá que a gente abre a caixinha pra você poder participar do Conselho dos Lúdicos. E a gente tá com umas outras interações lá bem bacanas, bem engraçadas pra gente poder ver. Na descrição do vídeo tem um link pra poder fortalecer a nossa criação de conteúdo ou no PicPay ou no LivePix. E um link pra Amazon, pra você poder comprar na Amazon fortalecendo o Aftermath. Existem várias maneiras de fortalecer a nossa criação de conteúdo que é muito importante. Beleza? Beijão, forte abraço. Tamo junto. Até mais.